Olá, meu nome é Valéria Pastor, sou enfermeira sanitarista e estou na gerência de saúde da pessoa idosa do estado de Fernandu. A mensagem de hoje é sobre a importância da prevenção de quedas. Independente da idade, todas as pessoas correm o risco de cair. No entanto, para pessoas idosas, as quedas podem se tornar um problema grave, levando desde limitações até a morte. Você sabia que mulheres tendem a cair mais do que os homens? Mas existem algumas atitudes simples que podem ajudar na prevenção de quedas. Procure usar calçados confortáveis que fiquem firmes aos pés, de preferência sem salto ou com salto baixo e com um solado antiderrapante. Evite sandálias abertas e chinelos. Procure usar roupas confortáveis ao subir e descer escadas. Procure usar sempre o auxílio do corremão. Mantenha os ambientes bem iluminados, mantendo os caminhos livres de imóveis no banheiro, se possível, devem ser instaladas barras de proteção. Ah, no banheiro podem ser usados tapetes, desde que sejam antiderrapantes. Lembrando que nenhum tipo de medicação deve ser usado sem a prescrição e orientação médica. Procure manter uma vida social ativa e pratique exercícios físicos regularmente. Dançar e caminhar são ótimas opções que vão fazer bem não só a mente, mas também o seu corpo, possibilitando o fortalecimento dos músculos e dos ossos. Fique sempre ativo!